DJ Sábio, DJ Sábio, vem pro show, você tá vendo? Ah, é, tá, que o Sábio chegou! Amor, vem e me faz feliz, sonho contigo, não há sentido, sem ter você aqui, só pensa em te encontrar, não espaçam nada e quero só você, a voz que vem do ar vai te encantar. Se DJ Sábio e Wesley vão te tocar, se não me amou na canção, a espaçonave vai decoar. Ruby, a espaçonave do sol, Ruby, só Ruby, Ruby, a espaçonave do sol, Ruby, sempre Ruby. Sábio, production, a referência das produções. Sei que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno, és o seu inferno que entrou na minha vida, és da solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos, estou sem direção, inesperado, desamor, diz o que é preciso, não me mata de saudade, vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti, não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinha esperando você, quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti, não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinha esperando você, quero você essa noite pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Dá-lhe, Sábio! Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Foi tudo o sonho que eu vivi, vou te amar, mas nunca esqueça que o amor é lindo, raio de luz, volte. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. O teu orgulho foi maior, meu bem desse jeito, não quero te machucar. Eu me sinto livre e vivo nas nuvens, adeus, oh, my love. Eu não quero nem lembrar, a dor é maior, você me iludiu. Oh, baby, esqueça-me, eu vou pra bem longe de ti. Deve ser assim o fim. DJ Sábio Calendé DJ Sábio Original A gente se liga em você. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar Eu vou dormir e vou sonhar com você Aonde andará? Vem logo me amar Não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar, já cansei de te esperar Sozinha, triste nesta solidão Não posso suportar, você eu quero estar Esse é pedido do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar, já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer DJ Sábio Calendé Vamos lá, Sábio Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Tanto te encontrar E com um beijo te pedir Não, não me deixe outra vez No cair da noite também penso em você No frio da madrugada o teu rosto posso ver E no calor dessa emoção Como romance de TV Vem perto de mim, longe de mim E bate forte meu coração Vou roubar você pra mim Nosso amor estranho não vai ter um fim E vou te amar, te seduzir Brincar com a saudade pra você não ir Vou roubar você pra mim Nosso amor estranho não vai ter um fim Desse jeito Eu não posso te perder Eu preciso te encontrar de qualquer jeito Só por uma noite Só por uma noite E não posso te perder E não posso te perder A energia em emoção A flota pele Dali Calendé Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço nenhum instante, baby Quero te encontrar e relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é teu amor, meu louco desejo Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou sua eterna namorada Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada Por você, meu amor Quero te conheço e plantar Tecnologia, a nova sensação do Pará DJ Sávio Carindé DJ Sávio Carindé Amor, preciso ter você de novo Não me deixe mais sofrer Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo pra você Fizemos mil loucuras de amor Mas pra você nada marcou Me usou, me marcou Partiu meu coração Quando você se foi Mas ainda te quero Volte logo, meu amor Amor, amor Amo você Amor És dona do meu coração São as Barbies, eu sei As cartas que agitam a festa inteira É de apaixonar As Barbies, amor As Barbies, amor É do coração DJ Sávio DJ Sávio Original Só sucesso Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao Fuxico Onde te encontrei Agora em minha vida Tudo é capaz O clima do Fuxico Eu me apaixonei Fuxico é nossa praia Nosso ninho Vem pra cá Na praia do farol O bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Faro Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico O amor está no ar Foi lá que eu te amei O Chico do Faro Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico do Faro O amor está no ar DJ Sávio A experiência de mais de uma década voltada Em fazer você dançar Tenho um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho amor disfarçado de noves Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor O amor que fará que fará Porque eu nunca fiz terça Que me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir te Sinto as batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de dor Meu Deus Eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir DJ Sávio O top DJ das vacantes Vem pro show Você tá vendo Você me encantou Meu amor O seu sorriso lindo Me conquistou Quando eu te vi dançar Me apaixonei Seu jeito negro me atrai Só quero você Com o DJ perto a tocar Os grandes sucessos Fazendo você dançar E delirar Tocando nossos corações Com suas mixagens É o DJ perto É o DJ perto É o DJ perto As melhores batidas Envolvendo você Com DJ Sávio Da Liga Lindé Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto Tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque ao ver Bate forte Essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque não vê É que no animal A marca do sucesso Sávio Productions The Best Meu amor Estou sentindo sua falta Também sinto muito sua falta Vem correndo Me fazer feliz A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho Não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero Vem amar Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor E de geleia tocando amor Fazendo corações se apaixonarem Quero e sabe que eu também Chegue junto Porque agora Começa mais um show DJ DJ que sabe o Carindé Tá ali Carindé Quero te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu Me traiu E o meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar E o meu jeito de amar E o meu jeito de amar Ela só quer brincar É o meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Que se parar você de mim não vai Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Que se parar você de mim não vai Banda doce desejo Me traiu Me traiu E o meu jeito de amar Sávio Production Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar DJ Sávio A experiência de mais de uma década Voltada em fazer você dançar Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei Yeah Lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei Quando eu te amei Quando eu te amei Eu vou Eu vou Junto com o cicone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Junto comigo você vai Me viajar Quando eu te amei E esse dia é o som Você vai Ouve grandes sucessos Você vai O som que veio pra ficar Você vai Logo se apaixonar Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei E esse amor foi tudo que eu te amei Junto comigo você vai Junto comigo você vai Me viajar Quando eu sonhei de Elson Ouve grandes sucessos Um som que veio pra ficar Logo se apaixonar Foi de um sonho de Elson O som que é um sucesso Logo me apaixonei Eu sei jamais verei DJ Sávio Lembranças de um sonho bom Foi só isso que restou Ficou na memória O nosso amor As loucuras dessa paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Ré e som menos E banda pintos A moral DJ Sávio Original Só sucesso DJ Sávio Canindé Não amou para mim Não Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Que não me gostou de mim Não sente amor Não sente amor Por mim Quais as armas que conta Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Quem fere e me risca de amor Não me foge Me alimenta Não sabe que já Me foge Agora estou sofrendo Quem fere e me risca de amor Não me foge Me alimenta Não sabe que já Me foge Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo DJ Roberto Vem cá e mãe Dali Sávio Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar O meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer De me amar De me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Por que não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E você já me disse Não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo que lembra você Pensei que o meu amor Era pra Tôs dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer Só me fez chorar E agora estou nessa Solidão DJ Sávio A experiência de mais de uma década Voltada em fazer você dançar Eu não quero mais Cansei de chorar E te amarei Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa Eu te preciso Nossa história Não pode acabar Assim Se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor Não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei Diz 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 O Jesus vai tocar só pra gente se amar, só pra gente se amar Ele vai tocar, ele vai tocar pra eu e ela se amar Ele vai tocar pra eu e ela se amar No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite e eu não vou dormir Grito seu nome, mas não vai me ouvir Por que não estás junto a mim? Fiz saudade do círculo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasço de verdade Tão real me prepara Meu canal das aparelhagens Tenho mil problemas que atormentam Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir, escrever e lembrar de você Com o melódio romântico Eu vou ver com o desejo tocando Mas eu morri do canal das aparelhagens E lá com o salão e o salão e o salão Ele vem enganado Em toda cidade Ele tem moral Todo o set que ele lança É pressão total No top, no top, no top de erro Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus fez revolúte O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Jesus fez revolúte O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado